Fala pessoal, tudo certo? Então, vou começar com vocês hoje o sistema endócrino. Então nós vamos falar muito de hormônios e de problemas relacionados a maior produção ou menor produção desses hormônios. Então, presta atenção, hein? Bem pessoal, os hormônios controlam o nosso corpo, o nosso organismo, naquilo que tange ao crescimento, ao metabolismo de glicose, que é o metabolismo de açúcar, naquilo que é o controle que o nosso encéfalo tem sobre os nossos órgãos. Na verdade, existem dois sistemas coordenadores do nosso corpo. Um deles, vocês acabaram de ver, que é o sistema nervoso, e o outro é o sistema endócrino. A diferença entre eles é que o sistema nervoso, ele trabalha de uma maneira super rápida de transmissão de impulso elétrico para lá e para cá, usando os neurônios, que são as células que transmitem as mensagens elétricas. Já o papo dos hormônios é um papo mais lento. Os hormônios são moléculas que servem para comunicação, assim como ocorre no sistema nervoso. Porém, a comunicação dada através de hormônios é uma comunicação lenta. Seria como se a gente estivesse falando aqui da comunicação através do uso hoje do WhatsApp, onde você rapidinho fala com o outro, ou ainda a mensagem através de uma carta. A mensagem através de uma carta, ela é basicamente o sistema endócrino. Uma glândula prepara uma substância, prepara uma estrutura e manda ela na corrente sanguínea. E ela viaja na corrente sanguínea. Ela vai chegar ao seu destino? Vai, com certeza. Mas ela vai chegar rápido ao seu destino? Não necessariamente. Provavelmente ela não vai chegar rápido. Então é por isso que alguns fatores como o metabolismo de glicose, que eu estou falando, o crescimento, são ações lentas. O nosso próprio metabolismo de a gente acordar e começar a se manter desperto ao longo do dia, ele não é de uma hora para a outra. Tem gente que acorda sem pá, já está com nível de cortisol lá em cima. E aí tudo bem. Mas tem gente que vai, até começar a produzir cortisol, até produzir hormônio tireoideano, e ter o metabolismo ativo como se fosse um carro a álcool, tem que esquentar o motor até funcionar, aí é lento, aí devagar. Então a gente vai falar muita coisa sobre esses hormônios, vocês vão começar a entender qual é a dinâmica deles no nosso organismo. Porém, a gente vai com calma, não adianta tentar fazer rápido não, porque aqui o negócio é complexo. Cada hormônio executa uma função no nosso corpo. E eu vou primeiramente hoje dar aqui uma introdução para vocês, já vou falar de uma glândula ou outra, mas eu quero começar com a definição de hormônio. O hormônio é um sinalizador. Ele é um sinalizador, ele produz uma mensagem bioquímica que será transmitida pela corrente sanguínea. Ou seja, uma glândula que de fato é algo orgânico, que produz um hormônio, ela vai se comunicar com outra área do corpo através da corrente sanguínea apenas. Pense só, a gente tem uma glândula importante aqui no cérebro que se chama hipófise, tá? Essa hipófise, ela comanda quase tudo. Na verdade, como que essa hipófise, o tamanho de uma ervilha, consegue se correlacionar com o testículo, ou com o ovário, né? Ou com a suprarenal e o pâncreas? Através da corrente sanguínea. Vocês aprenderam circulação? Vocês não sabem que a circulação integra todo o corpo? Sim. Então, você vai mandar uma mensagem, a hipófise solta no sangue, e deixa essa mensagem como se fosse um teleguiado, como se fosse uma cartinha no correio, chegar pela corrente sanguínea até aquela região, daquelas células-alvo. E aquelas células-alvo irão conseguir perceber a mensagem dada pela glândula através daquele hormônio, e mais, através dos receptores que elas têm. Porque apenas as células específicas terão receptores para aquele hormônio. Então, por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. Talvez a hipófise queira se comunicar com, sei lá, o testículo que eu estava falando aqui. Nos testículos vamos ter receptores nas células que vão se encaixar perfeitamente naquele hormônio que a hipófise produz. Então, já dando um exemplo, a hipófise produz o FSH. O FSH vai descer pela corrente sanguínea e quando chegar nas células do testículo ele vai acoplar perfeitamente. Esse acoplamento vai induzir uma mensagem naquelas células. Então, aquelas células vão mudar a sua estrutura e vão começar a executar uma função. Então, vai ter uma mudança no metabolismo delas. Está vendo? No caso desse exemplo que eu estou falando para vocês do FSH e da hipófise, a chegada do FSH na corrente sanguínea até o testículo vai induzir as células do testículo a produzir testosterona. Então, as células não produziam testosterona. Elas só produzem testosterona no momento em que vão chegar a quem? Os mensageiros bioquímicos, que são os hormônios. Hormônios que estão vindo de onde? Lá de cima da hipófise. Então, entendam que no nosso corpo o sistema de máquina, o sistema orgânico, essa maquinaria perfeita, ela vai ser muito sensível a ações hormonais e ações endócrinas, que são a mesma coisa. Então, uma glândula vai executar, ela vai obrigar uma outra glândula a fazer o seu trabalho, ela vai induzir uma glândula a fazer o seu trabalho ou parar o seu trabalho através da produção de um hormônio. E como que vai ser percebido isso? Através dos receptores. Tome muito cuidado com isso, porque aqui está o X da questão. E eu estou falando com vocês e vocês estão me entendendo porque vocês têm olhos e ouvidos. Se tiver alguém aí que é cego ou surdo, pode estar de frente para o vídeo que não vai estar entendendo nada. Ou ainda, muitas vezes é só surdo ou só cego. Veja, vão ter células que não vão ter receptores. E aí vai gerar uma deficiência. Às vezes, ela deveria estar recebendo uma mensagem e ela não está recebendo essa mensagem. É uma deficiência hormonal. Outras vezes, a glândula deveria estar produzindo um hormônio e não produz esse hormônio. Então, aqui o sistema tem que ser perfeito. A glândula tem que produzir o hormônio, a natureza desse hormônio tem que ser perfeita e tem que chegar com viabilidade até o receptor da célula-alvo. A célula-alvo vai ter que interpretar aquilo e mudar o metabolismo para executar uma função. Seja produzir algo, seja parar de produzir algo, seja crescer, enfim, seja fazer o que for. Então, esse metabolismo só acontece devido à ação que ocorre entre hormônio e receptor. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, eu listei ali os tipos de glândulas. Na verdade, existem três tipos de glândulas descritas com naturezas de substâncias diversas produzidas. Por exemplo, as glândulas exócrinas, elas lançam seu produto, sua secreção, para fora ou para o sistema digestório. A glândula exócrina é comparada assim. Então, se você tem uma glândula que joga produto, secreção para o meio externo ou para o trato digestório, ela é exócrina. Então, veja, a salivar. Salivar, eu não escrevi lá, mas é um exemplo exócrina. Ela joga na boca. Então, é uma glândula exócrina. Lacrimal, sebácea, que produz óleos, glândula mamária, são os principais exemplos de glândulas exócrinas. E aí, essa secreção pode ser líquida, pode ser mais mucosa, mais gelatinosa, ela pode ter células ou não, ela pode ter o caráter lubrificante ou pode ter o caráter nutritivo. O caso do leite produzido pela dor mamária é para nutrir. O caso da secreção lacrimal é para lubrificar. O das glândulas salivárias tem poder de digestão e por aí vai, tem muita coisa. Mas, o nosso papo não vai ficar muito nas glândulas exócrinas, não. Ele vai ficar nas glândulas endócrinas. Por isso, o nome do sistema endócrino, que age dentro. Endócrino são aquelas glândulas que produzem hormônios. Então, se você já sabe que o hormônio é um sinalizador, uma mensagem bioquímica transmitida pela corrente sanguínea, as glândulas endócrinas liberam esses mensageiros na corrente sanguínea. Algumas principais ali, hipófise, que eu já falei, supra-renais, testículos, ovários, tireoide, paratireoide, são exemplos de glândulas endócrinas. O próprio hipotálamo tem um papel de glândula, apesar do hipotálamo ser do sistema nervoso. Eu depois te falo, porque a gente já vai começar ali com um hormônio que vocês já até sabem o que é. A gente já falou dele. É o antidiurético, o ADH hipotálamo. Mas, existem glândulas que são mistas também. As mistas, elas agem ora como glândula exócrina, ora como glândula endócrina. Então, veja, o pâncreas. O pâncreas é o principal exemplo de glândula mista. Quando o pâncreas está trabalhando na digestão, ele produz enzimas digestivas do suco pancreático que ele libera no duodeno para a digestão de alimento. Nessa hora, o pâncreas é exócrino. É a porção exócrina do pâncreas que são os acinos, células acinosas. Produzem enzimas digestivas. Existe em outra porção do pâncreas onde estão as ilhotas de Langehams, as células beta, as células alfa, que vão produzir hormônios. E essas vão jogar esse produto no sangue. Então, tem porção do pâncreas que funciona produzindo hormônio e tem porção do pâncreas que funciona produzindo enzima. Então, ele é uma glândula mista. Aqueles outros três órgãos ali também funcionam dessa forma. Eu coloquei asterisco porque, de fato, eles não são os melhores exemplos, porque eles são órgãos que fazem muitas coisas. O pâncreas é encarado como um órgão glandular. O estômago é um órgão da digestão. O fígado é um órgão detoxificador. O rim é um órgão filtrador. Eles não têm natureza de glândula. Mas os três conseguem produzir alguma enzima, alguma característica que muda o metabolismo do corpo ou também hormônios, tá? Então, coloquei com asterisco, coloque com cuidado esses três exemplos aí, porque a gente pode, talvez, ter exceção nesses três glúteos. E, por último, ainda coloquei ali os tipos de hormônio. Nós vamos falar aqui de hormônios proteicos. A maioria dos hormônios são proteicos. Quer dizer que ele é uma molécula de proteína. Um hormônio proteico, só para você entender, ele vai precisar de um... Ele vai ser um mensageiro bioquímico que vai se acoplar no receptor. Beleza. Mas nós temos hormônios lipídicos, esteroides. E os esteroides são gorduras. Você já deve ter visto, né? Na outra biologia, que a membrana das células é feita de gordura, de fosfolipídio. Então, o hormônio lipídico ou o hormônio esteroide, porque esteroide é uma família de lipídios, né? O colesterol é um esteroide, né? Da família dos lipídios. Então, o colesterol é utilizado para fazer hormônio. Veja só isso. Quando a gente tiver um hormônio lipídico, ele não vai interagir aqui na membrana, junto com o receptor, não. Ele vai ter uma fluidez. Ele vai entrar pela membrana plasmática e vai agir dentro do citoplasma. Isso porque ele é um hormônio lipídico. Então, se ele é um hormônio esteroide lipídico, ele entra pela membrana fosfolipídica, se solubiliza ali, né? E age logo no citoplasma. Ao invés disso, o hormônio proteico tem que ter um receptor. Proteico tem que ter receptor de superfície, porque ele não se solubiliza na membrana plasmática, tá? Bom, professor, então vamos falar alguns exemplos. Proteicos. Ó, insulina e proteína. Glucagon. O hormônio prolactina, que produz o leite. O GH do crescimento são hormônios proteicos. E lipídicos esteroides temos. A testosterona é um esteroide. O estrógeno e a progesterona feminino são outros esteroides, né? A cortisona, o cortisol, é um hormônio esteroide. Os hormônios da tireoide, T3 e T4, são esteroides. Uma diferença é o seguinte. Talvez você deva conhecer algum diabético. O diabético necessita de quê? Insulina. Só que ele toma um comprimido de insulina? Não. Ele aplica essa insulina. Aplica porque essa insulina é proteína. Se ele comer esse comprimido de insulina, ele vai digerir ela no seu trato digestório ali. Primeiro órgão digestório, o estômago já vai digerindo essa proteína, que é a insulina, e aí você não vai ter a função dela adequada. Agora, existem hormônios que podem ser tomados via oral e não injetáveis. Só que esses que são tomados via oral e não injetáveis são obrigatoriamente da família dos lipídios. Então, existe estrógeno, progesterona, que está presente no anticoncepcional. O hormônio é um hormônio esteroide, que é tomado via oral. Os hormônios que controlam a tireoide, T3 e T4, que hoje é medicamento, são também produzidos sinteticamente e dados via oral para a população. Então, basicamente, se o hormônio precisar ser inoculado através de agulha no tecido, que ele é proteico, porque ele seria digerido se você engolisse. Agora, os que são lipídicos, esteroides, eles não são digeridos, porque a gente não tem enzima para quebrar colesterol. Então, você pode tomá-los como via oral, porque eles vão ter o mesmo benefício, o mesmo metabolismo de ação. Tá bom? Então, pessoal, bora lá. Vamos entender, primeiramente, como funciona o eixo hipotálamo-hipófise. Provavelmente, esse é o principal eixo das duas principais zonas que controlam todo o sistema endócrino. Primeiramente, a gente vai ter o hipotálamo. Vocês já viram o hipotálamo comigo, então vocês sabem que o hipotálamo é uma zona do sistema nervoso central. Está ali destacado em amarelo. Fica abaixo do cérebro. O hipotálamo, ele controla a fome e saciedade, temperatura do nosso corpo, mas também controla os hormônios. Isso porque ele é capaz de produzir alguns fatores hipotalômicos que vão controlar e estimular a produção de hormônios pela hipófise. Muitas vezes, quando vocês estudarem o sistema endócrino, vocês vão ver a hipófise como sendo destacada. A hipófise é a glândula mestra. Na verdade, na altura do nariz, lá no meio do encéfalo, a gente vai ter a hipófise. São duas pequenas glândulas, só que a gente chama de adeno-hipófise e neo-hipófise. Então, é um pedúnculo. Fica pendurado no hipotálamo, essa hipófise. E ela é chamada de mestra, exatamente porque ela controla e exerce seu controle hormonal sobre as outras glândulas do corpo. Nem todas de verdade, mas a maior parte delas. A hipófise atua sobre a tireoide, ela atua sobre os testículos e ovários, sobre a suprarenal, ela atua sobre o crescimento, sobre a produção de leite na gestação, ou seja, para alimentar. E, na verdade, ela tem muitas funções de verdade. Então, sendo uma zona tão pequena que produz uma grande quantidade de hormônios, ela é chamada de glândula mestra. Além disso, os hormônios que a adeno-hipófise vai produzir são conhecidos como hormônios tópicos. Hormônios tópicos são aqueles que vão agir sobre outras glândulas, né? Tem gente que fala tópicos, tem gente que fala trópicos. Enfim, até hoje eu não sei qual que é o certo. É o hormônio tópico ou trópico porque ele vai agir estimulando outra glândula. E, na verdade, a gente vai falar de muitos caminhos da hipófise ao longo das aulas, onde a hipófise vai agir com mecanismos de feedback. Vocês vão entender também o que eu estou falando. Feedback é uma retroalimentação, uma resposta. Então, algumas vezes, a hipófise vai lançar um hormônio no sangue para que ele chegue até uma glândula e essa glândula dê uma resposta para a hipófise. Como assim? A glândula vai começar a produzir um outro hormônio. Então, se a glândula lá, alvo, produzir um outro hormônio, ele vai estimular a hipófise a parar o hormônio inicial. Vê se você entendeu. É basicamente assim. Então, vou fazer um rascunho aqui. Se a hipófise secreta um hormônio 1 para agir nessa glândula aqui, ó, glândula Y, né? A glândula Y, ela vai ter que responder produzindo um outro hormônio, um hormônio 2. Então, quando ela produzir o outro hormônio 2, imediatamente vai bloquear a hipófise. Isso daqui vai ser chamado mecanismos de feedback. E esse, no caso aqui, vai ser um feedback negativo. O que é um feedback negativo? Você produziu o hormônio. A partir do momento que estimulou aquilo que era necessário, ela vai parar. Ou seja, vai inibir. Então, parou. Agora, se houvesse uma produção de um hormônio e, através dessa produção de hormônio aqui, aumentasse a produção de hormônio da hipófise, aí seria um feedback positivo. Na verdade, existem respostas de retroalimentação, mecanismos de feedback que são positivos e outros negativos, tá? Mas a gente vai tratando ao longo das aulas. Quero destacar com vocês aqui, olha só, o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo, pessoal, ele é o responsável por produzir os hormônios da neurohipófise. Tem uma região, uma das duas aqui, que é mais rica em neurônios. Essa região rica em neurônios chama-se neurohipófise. A outra área da hipófise que não tem neurônios chama-se adenohipófise. E é importante que vocês saibam. A adenohipófise produz e secreta hormônios, quer dizer que ela fabrica e manda para fora hormônios. A neurohipófise, não. A neurohipófise é responsável por apenas armazenar e liberar os hormônios do hipotálamo. Então, quais são os hormônios do hipotálamo? O ADH, que você já viu, antidiurético, que age nos rins para reabsorção de água. E a ocitocina, que é um hormônio que tem a ver com contração uterina, induz o parto, né? E tem alguns outros fatores da ocitocina que estão sendo pesquisados nos homens. Provavelmente ela tem a ver com sensações de prazer, né? E libido, aumento do libido. Agora, esses dois hormônios, eles são produzidos pelo hipotálamo, armazenados na neurohipófise para ser secretados. Já os outros, que estão aqui embaixo, eles são tanto produzidos quanto secretados pela ADH. É claro que eles são controlados pelo hipotálamo. O hipotálamo produz fatores hipotalâmicos que vão induzir essa ADH a produzir e secretar os seus hormônios, tá? Então, quais são eles? O GH, que é o hormônio do crescimento humano, GH é a sigla no inglês de GROW, que é o crescimento. Atua nos ossos longos, na cabeça, a epífise dos ossos longos, para estimular a criação de osso novo, né? E o crescimento ao longo do tempo. Ele é secretado, sobretudo à noite, em pequenas quantidades, e ao longo da infância e adolescência. Chega um momento em que ele para de ser secretado. Então, a cabeça dos ossos, a chamada epífise óssea, é muito sensível a esse hormônio. O FSH e o LH são hormônios gonadotrópicos, que nós vamos falar. São hormônios relacionados às glândulas sexuais. FSH e LH atuam tanto nos ovários, nas mulheres, quanto nos testículos, nos homens, tá? Mas, à frente, a gente vai entender o que cada um deles faz. A prolactina é o hormônio que induz a produção de leite nas glândulas mamárias. É bem verdade que a prolactina, ela estimula a produção do leite. Mas quem faz a lactação, que é a glândula mamária, contrair para liberar o leite, é a ocitocina, aquele hormônio da contração uterina que eu estava falando, juntamente com o poder de sucção do bebê. Então, o bebê age na lactação fazendo a sucção da glândula mamária e o músculo que existe ao redor da glândula mamária é estimulado a contração mediante a ocitocina. Então, aqui, gente, é um mundo de hormônio. Um induz a produção, o outro induz a liberação do leite materno, né? O TSH, ele age estimulando a tireoide. O TSH é hormônio tireoide estimulante. Então, eu vou explicar para vocês que a tireoide, ela precisa de um estímulo da hipófise para começar a trabalhar e podeser os hormônios. E o ACTH é o adrenocorticotrófico hormônio. É o hormônio das adrenais. Adrenal era o nome passado da suprarenal no passado, né? Então, a adeno hipófise, quando produz o ACTH, ele vai pela corrente sanguínea para estimular as suprarenais, as glândulas que existem em cima dos rins. Dali das suprarenais saem adrenalina, cortisol, aldosterona, que a gente já viu aldosterona também, né? Então, aqui vocês têm o seguinte, se você quiser detalhar e escrever no teu caderno, que é bom, eu aconselho, porque eu não consegui aqui anotar tudo, olha só, hormônio do crescimento, FSH e LH, hormônios que agem nas gônadas, testículos e ovários, prolactina, produção de leite, TSH estimula tireoide e ACTH estimula suprarenal. Eu vou destacá-los conforme eu for chegando nessas glândulas. Além disso, o ADH, o antidiurético, você já viu, age nos néfrons, para reabsorção de água, e o citocina, contração uterina, que estimula a lactação, tá bom? Então, pessoal, eu vou fechar essa primeira parte introdutória por aqui, porque a gente já viu o que é um hormônio, como que ele corre na corrente sanguínea, os tipos de glândulas, tipos de hormônios, e o principal eixo, hipotálamo e hipófise, conforme ele funciona. Às próximas aulas, eu vou enfatizar o mecanismo de feedback, mostrando as outras glândulas, e como que os hormônios produzidos por elas, vão agir no nosso corpo, tá? Espero que vocês tenham feito as anotações, se tiver dúvida, me fala, e estamos juntos, vamos embora!